Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Quais são as consequências do envelhecimento da população? Doutor Estério, ainda persistem os problemas de atestado de 15 dias, os pacientes não sabem o que fazer, eles não querem fazer eletroencefalo para ter um relatório para conseguir a carteirinha, mesmo tendo crises convulsivas, ouvi falar de uma coisa chamada teleorientação. O que significa? Qual a repercussão? Em que ajuda a gente em termos de melhorar a nossa saúde? Agora eu vou explicar tudo para vocês, porque o nosso programa está espetacular. Não saiam daí! Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico, como vocês sabem, vocês que me acompanham, mas quem ainda não conhece, eu sou o doutor Estério Leal Peçanha, o médico, jornalista, idealizador do projeto do Mania de Médico. O programa, como vocês sabem, tem como objetivo fazer uma ponte entre o consultório médico, o que acontece no dia a dia, os problemas que o médico enfrenta, maior parte, que o paciente também, ele encontra os problemas, o que ele se queixa. Esse é o objetivo desse programa. Para tanto, o programa foi planejado em três blocos, na verdade quatro, mas nós estamos fazendo em três, uma questão didática, uma questão de planejamento. O primeiro bloco, como vocês sabem, é o enfoco, é aquele bloco destinado para aqueles assuntos master, aqueles assuntos que podem levar de três a seis meses. Em seguida, nós temos o Fique por Dentro, que são aqueles assuntos que o público geralmente pede para a gente discutir, que são realmente aquele problema maior que cada um está tendo e me é pedido. Logo em seguida, vem o Deu na imprensa, que é aquele assunto, ou aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão, e você gostaria que um médico discutisse. Eu gosto muito do Deu na imprensa, porque dá oportunidade para a gente discutir os temas. E tem aparecido bastante discussão a respeito. Então, nós vamos começar o nosso programa com o Enfoco. Hoje, nós estamos falando, como vocês sabem, sobre a doença de Alzheimer, mas, abrangentemente, as demências. As demências. Que o Alzheimer é um dos tipos das demências. Entretanto, nós vamos voltar a discutir, a mostrar alguns detalhes da importância de se falar no assunto envelhecimento. Vocês sabem que nós estamos evoluindo para ter um país que daqui a mais ou menos 12 anos vai ter uma quantidade superior de pessoas com mais de 60 anos. Em todos os jornais, em todas as revistas, os cientistas, os médicos, estão chamando a atenção. E saiu uma pesquisa que mostrou exatamente o seguinte, hein? Em 2030, olha só, hein? Nós estamos em 2018, então, mais ou menos daqui a 12 anos, nós vamos ter em torno de 41,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Dá mais ou menos 18%, hein? Contra praticamente 29,2 milhões de pessoas entre 0 e 14 anos. Sua carreta vai de encontro a uma série de problemas para o país. As autoridades, o governo brasileiro não está andando a passos de baritiel, se é que ele me permite usar o nome dele, de lentidão, para resolver, para planejar em relação ao problema, hein? Primeiro que em questão de, por exemplo, de produtividade do país, você imagina só ter uma base de 41,5 milhões, é muita gente, hein? Então, é um pessoal que vai acarretar um planejamento em termos de previdência social, que ainda está capengando no Congresso Nacional de fazer uma reforma. Eu sei que é um assunto que cria expectativas e discórdias, mas tem que ser discutido, porque senão o país vai quebrar. De outro lado, nós também temos outros problemas. O problema aqui, por exemplo, é de como atender adequadamente a população com mais de 60 anos, hein? Como é que nós vamos ter, se vai criar centros de tratamento de idosos, como é que se vão ser contratados mais especialistas, como é que vai ser resolvido esse problema, hein? Também tem que ser discutido em termos de previdência privada. Alguns convênios já discutem, já criam uma série, uns centros geriátricos em que o idoso é convidado a participar, a passar com esse médico, a fazer exames preventivos e de orientação médica para que não acarrete, não apareçam aquelas doenças chamadas crônicas, né? Incluindo aí a diabetes, a hipertensão, as demências, os AVCs. Você imagina, então, o quanto vai dar. Vai aumentar, é claro que a partir dos 50 anos de idade, vai ter um aumento, já há um aumento de em torno de 32% de internações em hospitais, tanto do governo quanto do particular, né? Agora, você imagina, então, como é que nós temos que, quais providências nós temos que tomar. Mas você que está em casa vai esperar um pouquinho, porque eu já volto logo em seguida para discutir isso com você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, nós estamos de volta, nós estamos falando aqui, na primeira parte nós falamos que em 2030 nós vamos ter um aumento de pessoas de em torno de 18% da população com mais de 60 anos. Agora nós vamos discutir como é que nós podemos resolver isso em termos de SUS. Falando em SUS, que tem, está fazendo 30 anos da instalação do sistema, é um sistema espetacular, único no mundo, que tem uma sobreposição em relação aos outros países, de que? de condições de atendimento. É só aqui no Brasil, nós somos campeões de vacinação, de atendimento, claro, de forma precária, mas somos campeões. Agora, é preciso deixar claro o seguinte, você imagina qual é o gasto de que o SUS provavelmente vai ter daqui a 30 anos, ou que tem atualmente, para você ter uma ideia, o gasto pode chegar a 118 milhões de reais, bilhões, eu falei em bilhões? Bilhões por ano de gasto com a terceira idade, com a chamada melhor idade. Então, nós precisamos mudar isso. Como é que pode ser a postura em relação? Em primeiro lugar, a forma de como é hoje feito, a filosofia de trabalho em relação ao SUS. Como é que funciona? Hoje, o SUS é baseado mais em especialistas. O cara está com um problema, aliás, nós temos os médicos cachorrões, é o médico uau-uau, você vai ao clínico geral, no posto, o cara vê, olha, estou com dor na cor, olha, o ortopedista. Aí você fala assim, doutor, mas eu estou com uma dor aqui na perna, vai ao neurologista que pode ser uma polineuropatia. O cara não põe a mão no doente, ele já encaminha para o especialista. Então, nós vamos ter que mudar essa postura. Nós estamos perto de eleições para presidente, governador, deputado estadual, e nós precisamos chamar a atenção dessas personalidades que vão ser eleitas por você, para que elas, eu espero que muitos sejam médicos, que você vai escolher, porque somente eles, ou alguém que seja especializado, tem interesse em levar ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa Estadual, uma mudança de postura. Como é que deve ser essa postura? Então, o deputado, aquele candidato, vai ter que mudar a filosofia, como? A começar, o que muito especializa, na faculdade, né? Nós precisamos ensinar a fisiologia do paciente da terceira idade, do idoso, qual abordagem ter com esse idoso, mas, antes de mais nada, tem que fazer uma coisa. É preciso que as autoridades coloquem gente, eu já falei isso aqui milhões de vezes, secretários da saúde, que não sejam cabeça de bagre. Quais são os cabeças de bagre? Aquele pessoal que investiu no prefeito, mas agora ele coloca lá na secretaria, só para ir para um acordo político. Tem que colocar gente especializada. Para quê? Em primeiro lugar, colocar a rede de informática nas UBSs. Integrar todas as UBSs para que tenham condições em uma ficha eletrônica do paciente. O que acontece? O que eu quero dizer? Você passa na UBS, faz uns exames lá, aí você, no mesmo dia ou no dia seguinte, você passa mal, vai para o pronto-socorro. O que acontece? O cara lá chega, vai repetir o exame de sangue. Aumenta o custo e não há necessidade. É só ele olhar no computador e ver, olha, o senhor fez um exame há dois dias e deu aqui que o senhor tem anemia, que o senhor está com uma infecção urinária. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, dar condições de trabalho para o médico da UBS, dar educação continuada para esse médico, para que ele, por exemplo, ao atender um paciente da terceira idade, e a gente sabe que eles não têm paciência, a maior parte dos colegas da UBS, realmente, aqui não tem, tem que passar com geriatra, então, orientar os que, antes de encaminhar para um especialista, por exemplo, neurologista, porque não tem jeito. Você manda o doente para a neurologista com o neurocirurgião, a primeira coisa que ele vai pedir, uma ressonância magnética do crânio, quando muitas vezes ele quer ver se tem tumor, se tem um processo demencial. Só que isso poderia ser visto lá na UBS quando o paciente chegar, olha, eu estou com esquecimento, estou com a memória ruim, doutor. Poderia pedir, por exemplo, uma dosagem de vitamina B, poderia pedir os exames da tireoide para ver se o indivíduo não tem hipotireoidismo, só esses fatores já resolveriam o problema do paciente. Mas, em contrapartida, o que acontece? Nós temos hoje crianças que chegam com crise convulsiva e esperam dois, três meses e o colega lá que atendeu na UBS não dá um simples gardenal. aí fica difícil. Então, o que acontece? Nós temos que mudar a postura, primeiro na faculdade, ensinando o básico para que seja, tenha esse atendimento. Segundo, as autoridades consigam mudar o pensamento, investir um pouquinho de dinheiro em informática, criar uma rede integrada. aí nós vamos ter algum resultado porque 2030 está muito perto. Pessoal, eu volto daqui a pouco com o Fique por Tempo. Fica aí, hein? Eu já volto. especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para a festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no Fique Por Dentro. A nossa pauta hoje já foi em assuntos de outros programas uma espasma em vocês. O que está acontecendo? Está se repetindo de novo. Tanto que eu coloquei aqui de novo? Pô, a pesa é perturbador. Eu vou explicar para vocês. Essa semana, não só essa semana, há um mês, mas teve uma enxurrada de casos. O cara vai lá, doutor, ele vai, enrola, doutor, eu preciso de um relatório porque eu tenho crise convulsiva e eu preciso que o senhor preencha esse papel para eu conseguir renovar a minha carta. Eu olho e falo, meu amigo, você trouxe algum exame, alguma coisa para a gente? Não, doutor, não trouxe nada. Pô, que má vontade, doutor. Preencha logo isso aí, eu estou com pressa. E, meu amigo, você teve crise convulsiva recentemente? Doutor, paguei a consulta, hein? O senhor está de brincadeira, de palha? Ainda fala assim, está de palhaçada comigo? Cara, eu trabalho como motorista, olha só, hein? Eu trabalho como motorista de ônibus. Eu não tenho tempo para perder, não. Quando eu vou lá no meu médico, lá do convênio, eu vou é para pegar receita. O cara não pede porcaria nenhuma, não. Meu amigo, aí eu tento explicar diplomaticamente, meu amigo, você tem ressonância em casa, tem dosagem, você trouxe alguma... Não trouxe nada. O senhor é surdo, doutor. Pô, o cabelo do senhor está grande demais, está entrando dentro do seu ouvido. Não é possível, pô. Caramba, eu preciso que o senhor assine isso aí. E eu não vou sair daqui se o senhor não assinar. Aí, pô, já começou a encrenca, hoje a coisa não vai terminar bem. Aí, você vai dizer onde que acontece isso? Claro, nas clínicas daquelas populares que o cara paga tabela MB, não é? E o cara diz o seguinte, não quer saber. Então, eu explico para ele, meu amigo, a gente tenta colocar o assunto, né? meu amigo, dá as explicações técnicas. não posso, você pode quebrar todo o consultório, mas eu não vou preencher isso. Eu posso te ajudar da seguinte maneira, você faz, no mínimo, no mínimo, um eletroencéfalo da cabeça. Pode fazer, por sorte, eu, por exemplo, tenho equipamento de eletroencéfalo e, realmente, eu consigo fazer do laudo na mesma hora, demora um pouquinho, mas eu tenho esquema. Mas aí, a gente perde em torno de uma hora para conversar com o indivíduo, para o indivíduo entender que a gente não vai acendar. Esse caso, a gente consegue resolver. Então, é preciso que você que está em casa, que tem a crise convulsiva, tenha algum problema desse tipo, de um eletroencéfalo. Saiba o seguinte, um médico neurologista não pode preencher aquilo, aquele papel do DETRAN, sem ter um eletroencéfalo, sem ter uma dosagem, sem ter uma ressonância, pelo menos, um simples eletro. Mas não é levar o eletro de sete anos atrás, não. É levar o eletro de recente, três meses, no máximo, um ano, para que a gente olhe, e tem que entender o seguinte, médico não pode dar laudo sem nunca ter visto doente, né? Isso é uma coisa que tem que ficar patente, tá? Então, está bem claro para vocês? Olha, não adianta, teve vários casos desse tipo aqui, tá bom? Está entendido? Outro caso que é muito comum estar aparecendo demais, que eu não entendo, e aí dá vontade de torcer o pescoço da recepcionista. Essa semana eu tive um caso em uma cidade que eu não vou dizer o nome, porque eu gosto muito, de um paciente que entrou no meu consultório, Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, como começa assim? Vem chumbo grosso, né? Doutor, não é para mim, não, meu pai está em casa, entendeu? Sofreu uma fratura, está lá, tadinho, doutor, tadinho, doutor. Aí o cara chora, o cara chorou. Ai, doutor, tadinho do meu pai. É o seguinte, eu preciso que o senhor dê um relatório para mim, entendeu? É, para o INSS, quero também um relatório para a carteirinha, quero um relatório para eu ir no banco, pegar lá o dinheiro dele. Fico lá, para o meu amigo. Primeiro a gente fica surpreso, fica com vontade. Aquele sentimento corintianesco, como é que eu chamo? vontade de brigar, né? Porque o corintiano sempre quer brigar quando a gente conversa sobre futebol. Eu fui dar vontade de pegar o pescoço de quem deixou isso acontecer e torcer o pescoço da recepcionista. Não, já fala, doutor, e por que a recepcionista? Não, doutor, falei com a recepcionista, muito boazinha, hein, doutor? Olha, gente fina, hein? Olha, legal a recepcionista. Eu falei, olha, legal, mas não vou fazer isso, não. Não, quero também que o senhor olhe esses exames aqui, essas ressonantes, esse bolo de exames aqui, para o senhor olhar. Não, não vou fazer isso lá. E por que o senhor não vai fazer, doutor? Porque, em primeiro lugar, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe, proíbe, não há, Conselho Federal de Medicina, não tem consulta sem ver o paciente. Ah, mas isso não é possível. Quais casos isso é possível? bem, se você ver o paciente, já, por exemplo, o caso de Alzheimer, você já, o paciente é seu, você está acompanhando, você, olha, só para pegar a receita, o paciente volta, e a gente conversa com ele direitinho, olha, está aqui, está tudo bem com o seu pai? Fora isso, não é possível você dar relatório, como é que você vai dar um relatório para um paciente que você não está vendo para o banco? Ô, não tem condições, é loucura, e como é que você vai medicar o paciente sem ver o paciente? Não, tem essas receitas, olha, também faz as receitas do cardiologista, olha, tem também receita do geriatra, fala, meu amigo, não vou fazer nada disso não. Poxa, tem muita má vontade, doutor? Como é que terminou isso? Esperem um pouquinho que eu já falo para vocês. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Estamos de volta nós estamos falando do caso do paciente que chegou muito bravo no consultório aí discutimos tentamos explicar o máximo para ele que não é possível era medicamentos psicotrópicos aí é mais perigoso e se aconteceu alguma coisa com seu pai rapaz como é que eu vou fazer como é que eu vou dar explicação para a justiça para seus irmãos para a família o senhor tem muita má vontade hein doutor que má vontade e a criança era 10 por 5 que eu chamo 10 por 4 largo e comprido meu amigo aí a gente se afasta já põe a mão na bolsa onde tem um brinquedinho da gente que todo mundo acha que pode bater médico né põe a mão na bolsa para ele ver e fala meu amigo por favor saia eu gastei aqui 80 reais fala meu amigo uma vez eu já fiz isso agora não faço mais não fala meu amigo vai lá que eu vou mandar devolver o dinheiro para você e depois avisa para aquela menina que você falou que é tão boazinha que ela vai ver o capeta em forma de gente na frente dela tá certo assim aí o cara sai fala o problema é que o doente ao invés de sair ficar quieto ele sai e fala um monte de bosta para os outros pacientes aí entra todo mundo então o senhor é bravo o cara falou mal do senhor vou fazer o que ele quer que eu dê receita tá outro caso que está acontecendo também muito interessante eu já comentei aqui é o indivíduo ele chega dentro do consultório ele fala assim doutor Steli eu preciso e ele marca no nome dele minha mãe tadinha ela está com Alzheimer passou aqui já uma ou duas vezes mas nesse caso ele fez a picha no nome dele eu preciso que o senhor dê um relatório para eu ir receber no INSS para ela e outra coisa doutor Steli o banco pediu é simples simples eu fazer uma cartinha aí com a canetinha do senhor bonitinha para eu ir tirar o dinheirinho do banco não pode não pode fazer isso como não ela é paciente do senhor eu fiz a picha no meu nome é só o senhor me dá não pode fazer isso meu amigo mas por quê por que raio o senhor está de má vontade meu amigo imagina o seguinte a senhora que está em casa só tem quatro filhos não tem muito bem e a senhora é dona de um sítio que trabalhou muito direitinho para isso e o médico o cara sai lá da sua casa é cachaceiro safado entendeu usa droga e ele vai até o meu consultor doutor a Mariazinha que é sua paciente que está tem uns probleminhas de memória eu vim pegar uma cartinha para o senhor me dizer que eu estou autorizado a receber no nome dela é óbvio que esse cara com essa carta ele vai até o banco e transfere todo o dinheiro para o nome dele ele consegue tirar o dinheiro não pode e no caso de querer é realmente a paciente tem algum problema ouça minha senhora a senhora que está aí que precisa olha eu não tenho doutor eu tenho diabetes tem polineuropatia eu estou em cadeira de roda como é que eu devo fazer para o meu filho conseguir receber para mim é muito simples esse filho da senhora ele vai ter que interditar a senhora então dois procedimentos são necessários primeiro deles tem que ter a anuência ou seja os outros se tiver dois filhos os dois tem que dar uma carta dizendo o seguinte olha eu autorizo ao senhor Paulo Henrique Amorim que é meu irmão mais velho a interditar não bastasse isso é preciso que você que está em casa saiba o seguinte ele além de pegar o relatório pode trazer eu peço cadê a carta dos seus dois irmãos aceitando que você vai interditá-lo é você que vai ficar respondendo sou eu doutor pode estar aqui a carta direitinho saiba você o seguinte eu vou ter que fazer eu dou a carta no nome seu dizendo mas ela vai ter que voltar no consultório para quem doutor eu vou ter que fazer o exame do estado mental e aí exige o seguinte eletroencefalo mas geralmente meus pacientes tem tudo arrumadinho se é paciente novo os pacientes ficam irritados filhos tem que fazer um exame de estado mental então o paciente tem que estar na minha frente eu posso fazer esse exame de estado mental bonitinho faço um eletro mas mesmo assim tem um outro procedimento vai passar em perícia lá no tribunal o juiz vai instalar um perito para fazer para fazer uma avaliação se aquilo é verdadeiro caso contrário como é que seria uma zona né o cara é filho é pau d'água é cachaceiro o pai é dono de duas fazendas três indústrias doutor quero interditar meu pai porque meu pai é doido entendeu torce para aquele time do Pax São Jorge maluco sabe que o Palmeiras vai ganhar tudo não ganha vai fazer o que entendeu então seria fácil o médico imagina quantos processos o médico seria acusado gente então não tem condições disso o paciente vai ter que passar tudo bonitinho tá entendendo outra coisa que precisa ser dito o seguinte é aquele paciente que vem pegar que tá em concurso e que fez curso pra pastor e vai lá pra pegar relatório o bom da história é o seguinte as igrejas não vou dizer o nome elas mesmo antes do paciente chegar no consultório do médico ela já exige que faça um eletroencefro e já leve pra gente fazer o estado mental aí fica tranquilo então eu tô repetindo isso aqui porque parece que o povo vai ter que gravar botar em um telão lá na antessala do consultório pra que o povo brasileiro entenda que médico não é bobo que médico não pode dar documento assim elas vão ter porque senão ele vai perder a licença tá bom pessoal espero ter esclarecido mais ainda esse assunto pra vocês um abração a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica Dimed se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem oi pessoal tô aqui pra convidar vocês pra visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos agora no terceiro bloco esse bloco é aquele destinado para discutir assuntos que saem em jornais rádio televisão nossa pauta hoje é a teleorientação teleorientação o que que é isso vocês sabem muito bem que o nosso país é um país continental um país da dimensão como o Brasil nós temos diversos problemas na saúde então nem se fala né imagina o cara lá no extremo norte do país lá no norte no nordeste em cidades que não tem nem médicos só tem enfermeiro às vezes e o indivíduo precisaria de uma consulta de outro lado é preciso dizer também que nós temos poucos especialistas para estar em algum lugar e o SUS fazendo 30 anos nós temos que discutir a necessidade da implantação em todo o país primeiro formar uma rede de informática para que o médico tenha acesso a informações tá no mínimo o prefeito colocar lá ou na cidade um computador simples não precisa ser grande colocar a internet também mas doutor aqui eu não tenho nem eletricidade quem te passa fome se eu trazer um computador aqui nós vamos vender essa porcaria e vamos fazer lanchinho para os funcionários aí realmente não dá mas vamos partir do princípio que as cidades tenham alimentação todo mundo coma direitinho e o prefeito colocar por quê? porque nós podemos ter um aparelho por exemplo de eletrocardiograma para por exemplo um dia na semana ele está em determinado bairro tem sete dias na semana você imagina o seguinte nós vamos colocar esse aparelho cada dia nesse bairro e o médico que estiver lá vai pedir o exame o exame vai para uma central e essa central manda de volta o resultado de exame de que? eletroencefalo eletrocardiograma senhores prefeitos pelo amor de Deus tem portais de medicina que cobram mínimo possível para você fechar o contrato então isso é muito importante para que você que está ouvindo aí que vai votar no seu governador que o cara entenda isso mas naturalmente tem que ter um secretário da saúde que tenha noção da coisa de administração hospitalar não vai colocar eu estou sabendo tem um município na região da Cantareira que tem uma professora como secretária da saúde nada contra as professor professor é lugar na secretaria de educação não tem de porcaria nenhuma de saúde aí não dá certo né meu amigo aí a gente e o povo todo diz amém é doutor vai fazer o que só vai ser candidato doutor não sei entendeu mas que 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 porcaria essa de país que está precisando de um herói né que de Marte que droga de país é esse né mas voltando aqui pessoal então isso é possível mas nós sabemos também de outro lado outras coisas então essas outras coisas é interessante discutir então em primeiro lugar nós precisamos ter rede de informática direito um computador em cada pode ter só um computador na verdade para exames complementares claro o prefeito faria o planejamento secretário né o equipamento de eletrocardiograma ultrassom mas eletrocardiograma principalmente né por quê porque aí o clínico geral não vai precisar encaminhar direto teria que fazer um critério né não vai encaminhar para o cardiologista para o neurologista antes do cara ah mas eu não sei ver eletro hein doutor não o resultado vem para você dois dias depois o resultado tá lá é só imprimir com uma impressora entrega para o clínico geral já dá o primeiro atendimento reduz em torno de 40 a 60% o envio de pacientes para especialista acaba com esse problema além de que preciso que você saiba o seguinte né não é da responsabilidade do prefeito ter clínico geral desculpe não é da responsabilidade do prefeito ter especialista especialista é da responsabilidade do governo do estado e tadinho eles realmente em algumas cidades eles colocam AMES né centro de especialização em outros em detrimento de outros municípios que não tem nada disso não tá certo pessoal então é preciso deixar claro isso outra coisa fator importante é aquela a orientação isso pode ser feito por teleorientação então é fundamental que vocês entendam isso o médico tem aquelas dúvidas todas ele pode por um convênio com centros especializados hospital Albert Einstein faz isso por meio do SUS claro que vai ter que ter um convênio o governo municipal e o estadual vai ter que pagar fazer um contrato pra dar assessoria isso já apareceu no Globo Repórter muito interessante os médicos do AIS estão orientando os clínicos gerais né isso é fundamental então pessoal eu ainda tenho algumas informações pra dar pra vocês em termos de teleorientação você fica aí que eu já volto já volto já já A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania Dimédico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br o Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta nós estamos falando de teleorientação nós estamos falando na verdade na utilização dos meios de comunicações digitais para que isso favoreça a diminuir a camada mais pobre da população mas também serve também para o mais graduado mais bem abastado financeiramente não há problema não o importante é que você saiba uma coisa que eu quero deixar bem claro a teleorientação é um novo segmento e aqueles que são que estão em casa que são administradores devem lembrar devem lembrar que vai ter agora uma feira de administração hospitalar no AIMB em São Paulo acho que começa dia 22 na quarta-feira não estou fazendo propaganda não mas só para as pessoas entenderem e que tem lá todo tipo de modernidade inclusive em termos de gestão na área de saúde outro sim eu quero que você aí que está em casa entenda agora o motivo de eu estar falando desse assunto a maior parte das pessoas elas vão no consultório do médico para conversar com o médico elas querem uma orientação hoje eu atendi em torno de 40 50 consultas 30% 40% delas os pacientes disseram doutor não quero consulta é que eu soube que o senhor é muito bem estudado eu queria tirar umas dúvidas com o senhor olha só isso vem a cargo daquilo que eu estou dizendo as pessoas em torno de 30 40% elas vão no consultório ou para conversar com o médico ou para discutir algum assunto ontem por exemplo uma senhora ficou 50 minutos no meu consultório e ela pedia para eu repetir diversas vezes o seguinte doutor Steli o senhor me deu um atestado de 15 dias eu estou retornando hoje porque eu não sei o que fazer com esse atestado em um grande centro você imagina no interior do Brasil de uma Bahia de um Pará no Paraná no interior do Rio de Janeiro eu falei minha senhora só tem que pegar o seu atestado de 15 dias e levar no coisa eu acho que o senhor fez errado eu já peguei esse atestado eu falei sim a senhora pegou do dia tal até deu 15 dias aí eu dei o relatório para a senhora sei mas eu faço o que com isso eu fui no INSS e levei o seu atestado eles disseram que o senhor é doido e eu também e aí doutor minha senhora eu não falei o senhor não está indo na empresa não estou indo na empresa não doutor ué o que o senhor está fazendo e esses documentos aí eu peguei os documentos da mão dela o atestado de 15 dias mais o relatório do 16º dia lembra vocês o trabalhador tem direito a 15 dias de atestado e depois ele tem que entrar na caixa ele tem que pegar o relatório levar no departamento pessoal para ele quem tem que orientar isso é o departamento pessoal ou a medicina do trabalho está brincando né doutor eu não sei nem se tem isso na minha empresa o senhor ficou doido meu senhor pelo amor de Deus o atestado não levei não meu senhor só está 17 20 dias sem aparecer na empresa mais 10 dias eles vão dizer que o senhor abandonou é uma mulher toda mas é mas é olha que teatro entendeu pelo amor de Deus corre lá na empresa eu tenho que fazer isso essa mulher está gozando da minha cara não é possível não estava não e ela também não é oligofrênica é burra não é que ela é mal informada é mesmo então eu falei vai lá leva isso tudo direitinho que eu vou fazer isso agora doutor eu só vim aqui pra isso eu já melhorei mas minha senhora mas também não diz isso não porque aí que vai dar tudo errado diz que só ainda está com problema entendeu ah doutor que bom o senhor é muito bom assim não doutor nossa senhora todos os médicos fossem iguais eu falei calma vou dar meu autógrafo para o senhor volta faz um cheque de 100 mil dólares tá eu falei pô mulher só mas eu perdi quanto 50 minutos quer dizer eu atrasei todo o meu ambulatório para vocês verem o seguinte com a teleorientação e isso resolveria o problema através de um sistema de informática se bem que isso hoje já é feito de certa forma mas ainda não foi oficializado mas olha como é que seria bom o indivíduo entraria em contato com o centro por exemplo de saúde ele diria o que ele tem com 5 ou 6 perguntas você saberia se aquilo é problemático ou não entendeu olha a importância disso pessoal qual seria a consequência melhor aproveitamento dos profissionais médicos tá dos recursos o que daria diminuiria as filas isso seria muito interessante o problema maior é que apesar disso tudo a teleorientação ainda não está oficializada se faz normalmente mas não está oficializada tá entendendo pessoal eu quero agradecer a todos vocês pelo programa um abraço a todos que Deus ilumine a vida de todos vocês e que a gente possa continuar fazendo esse programa você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Javariuna você conhece a importância de doar sangue e medula quando se doa sangue e medula não se está fazendo bem somente para o próximo mas também para si mesmo doar sangue não dói é rápido e salva muitas vidas a quantidade de sangue retirada não afeta sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea doe sangue ou medula doe vida a vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias ved savez Cada F copyright sobre a doação e um o barulho ou carga em sua reorderes ou muda Tchau, tchau.